Oi meninas e meninos, e hoje eu vou gravar pra vocês os meus vídeos, quer dizer, o meu vídeo de favoritos do mês de agosto, de outubro, tô bem atrasada, né, de outubro, e daí eu vou mostrar pra vocês o que eu usei, tá, de diferente assim, esse mês e algumas coisas repetidas, porque eu sempre uso muita coisa repetida mesmo. É de cabelo, eu usei bastante, pode ver que tá, né, menos da metade, o shampoo e o condicionador da Toque Botânico, eu já fiz resenha de, há muitos anos atrás, de um shampoo e do condicionador da Toque Botânico que eu não tinha gostado, ele era, eu não me lembro qual que ele era, mas esse aqui é o de óleo de argã, e eu vou fazer resenha dele aqui no canal, eu gostei muito, esse transparente aqui limpa muito, 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 e esse aqui dá uma desmaiada, nos fios, eu acho que eu já mostrei os meus favoritos pra vocês, mas eu gostei muito, 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 desse shampoo e desse condicionador, e eu paguei 6 reais nos dois, então foi muito em conta, além de ver bastante produto, além de ser sem sal também, então vem 500ml, eu gostei muito, depois eu vou na farmácia que eu vi que ainda tá em promoção lá, e vou pegar de outra fragrância pra testar depois. Daí, de cabelo também, eu usei muito, o que eu uso sempre, né, que é sempre antes da chapinha e depois, pra dar um brilho, eu uso esse silicone liso extremo da Trico Forte, ele ainda tá aqui, eu uso muito, muito mesmo, gente, esse aqui vai demorar uma vida pra acabar, porque ele é muito bom e ele dura muito. De esfoliante para o rosto, eu usei esse, que é para os pés, da Footworks, da Avon, é de romã e essência de chocolate, e eu usava ele no rosto, eu gostei muito do efeito dele, eu usava no rosto, no corpo, no pé, eu usava no corpo inteiro, e eu gostei muito, muito mesmo, pena que ele já tá acabando, mas eu vou fazer, não sei se ele ainda vende, eu acho que ainda não vende na, não vende mais no catálogo da Avon, mas eu vou ver se, se tem ainda, mas eu acho que não tem, mas ele é muito bom, tá? Daí, de creme pra, pro rosto, eu tô usando e eu gostei bastante desse aqui para o dia, que é uma, uma bisnaguinha pra viagem, da Avon Care, esse aqui é o... Renov... A colade com colágeno e elastina com filtro solar para o dia, então eu usei esse aqui, tô usando, e pra noite eu tô usando esse aqui, que é o Solutions Night, que é muito hidratante, Esse aqui é muito hidratante, ele tem um cheirinho muito bom, eu não sei se vende na Avon ainda, mas ele é... tem um cheirinho muito bom, gente, muito gostoso, e ele deixa a pele super hidratada, e eu gostei muito também. Daí, é... como, digamos assim, uma aguinha termal, eu tô usando esse aqui, que é da Essential by Hiroshima, esse aqui vende na revista da Hiroshima, eu recebi deles, e é uma aguinha termal, gente, É muito gostosinha pra agora, nesse calor dos infernos que tá fazendo, é muito gostosinha, e eu paguei, eu paguei não, eu sei que na revista ele tá por menos de oito reais, É sete alguma coisa que tá vendendo, e eu gostei muito, muito dessa, digamos, é uma água hidratante para a pele, com tensais minerais e oligoelementes. Vem 100ml, mas dura muito, ou ainda tá, eu... quando eu tô fazendo alguma coisa, tá muito calor, eu vou lá, espirro, e ela dá uma refrescada bem legal, e tem... é bem suave, assim, quase não tem cheiro, tá? Mas é muito bom, muito boa mesmo, eu vou ver se eu faço a resenha dela pra deixar aqui, pra quem procurar aí no canal. Daí, pro rosto, eu tô usando também, como adstringente, esse aqui, que é o leite de colônia, loção de limpeza, loção... limpa profundamente os poros e os poros adstringente, isso. Aí, esse aqui, eu tinha usado, daí eu gostei muito, eu troquei, não gostei do outro que eu tava usando, daí esse aqui eu tô gostando muito, voltei pra ele, porque é baratinho e é muito bom, eu gosto muito desse produto aqui. Daí, outro produto também que eu tô usando é o desodorante da Avon, que eu sempre uso os roll-ons da Avon, porque eu acho muito, muito cheiroso, e ele... esse aqui, eu uso qualquer um, tá? Não tem essa frescura de ser pra homem, pra mulher, não sei o quê, eu uso qualquer um em casa, e daí eu gostei muito dele, eu super indico, é super baratinho. Pra limpar o rosto, eu usei o Johnson Shampoo pra limpar rosto e pincéis, e eu gosto muito, ele tira super o... a máscara pra cílios, inclusive eu esqueci de passar máscara e de coisa na sobrancelha, legal. Então ele limpa muito a máscara pra cílios e... e eu gosto muito, né? Esse aqui é essencial. E, gente, vamos pra parte de... a outra coisa. Esse body splash, digamos assim, é o spray corporal de flor de algodão da Avon Encanto, é muito bom, gente, isso aqui é muito cheiroso. Eu uso toda vez que eu vou sempre perto de casa, eu vou no mercado, ou mesmo eu vou na casa da minha sogra, vou fazer alguma coisa assim, eu uso ele. E eu gostei muito, ele é muito, muito bom mesmo, e eu vou comprar com certeza das outras fragrâncias, porque esse aqui é muito bom. Eu só quero achar uma lojinha aqui perto da minha cidade, que vende a pronta entrega, porque eu não tô achando mais. Apesar de eu ser vendedora da Avon, eu não tô fazendo pedidos, muitos pedidos na Avon. Bom, de maquiagem, eu usei bastante... deixa eu ir logo aqui pro... vamos pra unha. É... eu usei bastante, eu gostei muito desses lencinhos sem acetona da Oceane, que é esses assim, que é em discosinhos assim, lencinhos. E eu gostei bastante, esse aqui é de... strawberry, acho que é morango. Mas ele é muito bom, gente, ele é muito, tem um cheirinho muito bom, e tira super de primeira, eu gostei muito. Eu tenho dentro da minha bolsa, e deixo esse aqui na penteadeira, pra quando eu for fazer as unhas. Daí, de maquiagem, pra base, eu usei muito a... ixi, ela não tá aqui, que é a Dream Matte Mousse, da Maybelline, que eu sempre mostro pra vocês. Mas eu usei também de diferente, essa aqui eu usei esse mês, que eu tô usando nessa maquiagem, que é a da Fenza. Ela não vende mais, tá? Mas é uma base muito boa mesmo. E voltei a usar a da L'Oreal, o BB Queen, que eu gosto muito e uso muito como base, e é super levinho. E, gente, eu odiava, sério, eu odiava usar esponjinha, porque eu não sabia usar esponjinha. Agora eu tô começando a amar, essa aqui já tá estufadinha, porque eu já molhei ela. Essa aqui é da Impala, tá? A Impala não fabrica mais, eu acho, mas é da Impala, e eu gostei muito do efeito que dá. Eu acho que fica mais levinho, mas ao mesmo tempo cobre, eu gostei muito, eu tô amando usar esponjinha. E o corretivo é o mesmo, aquele da Shines. O iluminador é esse aqui, da Barbie, da Fenza, que eu tô usando nessa maquiagem também aqui, aqui, não sei se vai dar pra ver, mas é esse que eu tô usando, é muito bonito. Blush, eu dei uma variada, eu usei esse aqui da Ruby Rose, que eu nunca tenho usado, ele tem há bastante tempo, é a cor 1, é um mosaico. E ele você tem que dar uma misturadinha, eu tô usando ele hoje também, e ele fica uma cor, assim, bem bonitinha, tá? Meio iluminador, assim, eu gosto. Daí, usei também muito a paleta de corretivos da, que eu comprei do AliExpress, eu não gostei dessa paleta, mas eu pego com a esponjinha, essa esponjinha aqui, eu dou uma pegada no corretivo e vou passando, e eu tô gostando muito, assim, de usar ela desse jeito, porque ela sozinha é terrível, assim, ela passando com o dedo, ela é muito oleosa, e eu não gostei disso dela. Daí, deixa eu ver o que mais que tem de sombra, vou partir pra sombra e depois pra batom. De sombra eu usei bastante essa aqui, paleta da Vênus, eu quase que ia jogando essa paleta no lixo, eu odiava essa paleta, mas daí eu comecei a gostar, foi a minha primeira paleta de sombras mate, e elas são sombras super coloridas, e eu usei essa aqui muito pra iluminar abaixo da sobrancelha, que ele é um tom de beijinho bem bonito, e opaco, ó. E eu gosto muito dela, pode ver que ela já tá fundinha, e eu gosto muito dessa sombra, tá? Também usei esse mês a paleta da Miss Rosé, a versão número 4, eu usei essas cores mais escuras aqui, mais neutrinhas aqui de baixo, usei muito. Usei também a da Urban Decay, a Naked 1, essa aqui é réplica, tá? E eu usei bastante essa paleta. E também usei a Naked 2, que eu não uso muito ela, mas eu gosto mais dos tonzinhos de dourado e tal, e eu gostei muito, ó, desses tonzinhos aqui, eu gosto muito. E foi isso que eu usei de paleta, também usei esse blush aqui que eu ganhei da Tati na época, que é o da Yves Beauty, ele é muito bonito, é a cor 1, ele é muito bonito mesmo, vou até deixar aqui em cima. Daí, gente, de batom, deixa eu ver se tem mais algum aqui, não tem. Mas de batom, de batom eu usei bastante esses da Revlon, que eu vou mostrar no vídeo de comprinhas, que eu não mostrei ainda. É o Piste Parfum, não sei como é que fala, é o 025 a cor, que ele é mais um lip balm, tá? Ele não dá quase nenhuma corzinha, deixa eu abrir aqui, ele é bem difícil de abrir, ó. Ele não dá quase nenhuma corzinha, vou botar aqui pra vocês verem. É mais um brilhinho, então eu usei ele esse mês. Usei também o outro da Revlon, que é a cor 075 Lollipop, que é dessa embalagem também. E aí ela dá mais uma corzinha, ó, ela fica com mais corzinha. E eu gostei, porque deixa a boca super hidratada agora nesse... Apesar, eu gosto de batom hidratante também, eu gosto muito. Usei também esse aqui da Kylie Jenner, que é réplica, tá? É o Pulse Cari, que me ensinou, foi uma menina aqui. É o Pulse Cari, que ele é muito lindo, muito lindo. É um nude rosado. E, gente, esse aqui você fica com a boca da Kylie Jenner mesmo. Mesmo, mesmo. Ele é esse aqui, ó. Fica muito lindo. E não... Esse aqui não gruda, tá? Esse aqui que eu comprei não gruda, ele vem junto com o lápis. Daí, de batom também usei muito o que eu tô usando aqui no vídeo, que é o que eu sempre mostro pra vocês, que é o 025 do Dambolinhos, que é minha paixão, que ele já tá no fim querendo... Acabar já. E eu gosto muito dele. Usei também esse da Ricoste, que é o Bem Me Quer. Eu gostei muito da duração dos batons da Ricoste. Foi a primeira vez que eu usei, apesar de eu ter comprado todos da coleção, foi a primeira vez que eu usei ele. E eu gostei muito, muito, muito mesmo. A duração é muito boa. E depois eu vou ver se eu gravo a resenha. Mas a duração é muito boa. Eu jantei e ainda ficou o batom lá. E eu amei, amei a qualidade dos batons. E deixa eu ver se tem mais algum aqui. Acho que não. Acho que não. Usei esse aqui também, que é o Sugar Rose, da Maybelline. Que é a cor 210, dessa embalagem aqui, ó. Ele é cremoso, só que eu gosto, tá? Do efeito que ele dá. Ele é bem assim. Usei em vídeo também. Deixa eu ver mais algum que eu usei. Acho que foi só. Ah, usei um da... Que não tá aqui, gente, tá? Deixa eu tentar pegar ele aqui. Que são os da... Os da... Esqueci, gente. Saiu, fugiu, gente. Tá um calor, por isso que eu tô com o cabelo assim. Os da... Perdeu. Saiu da minha cabeça aqui, o nome do batom. Os da Zanf. Eu usei esse aqui. Que é o Corcovado. Que é um nude lindíssimo, gente. Os batons da Zanf são maravilhosos. Eu super indico pra vocês. Tanto os metálicos, quanto... Eu não quero entrar aqui. Tanto os metálicos, quanto o... Da coleção comum, líquido mate. E os embala também. Os mate e embala são muito bons. Mesmo. E eu acho que foi só isso, gente. Que eu usei esse mês. Acho que foi só. Então é isso. Espero que vocês tenham gostado desses favoritos meio louco aqui que eu fiz. Que esse cabelo assim meio estranho. Porque tá o calor do deserto do Saara. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. E até o próximo vídeo. Tchau. Tchau.